Bom dia! Bom, hoje é dia de vídeo de compras aqui no canal e aproveitando o sucesso da série que eu fiz de promoções do final do inverno, eu vou fazer outra série dentro da série de compras no Canadá. Eu vou mostrar pra vocês o que tem de legal nas lojas agora na primavera de 2018. Eu já filmei algumas lojas, devo filmar outras, inclusive revisitar algumas e mostrar as diferenças entre o que a gente encontrou no inverno e o que a gente encontra agora na primavera. E a primeira é uma das minhas queridinhas, é a Zara. Eu fui lá na Zara do Ethan Center pra ver o que tinha de legal e algumas coisas já me chamaram a atenção. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu entrei na Zara foi o branco, tinha muita peça branca. Eu vi bastante roupa de linho branco e também vi roupa de lesse, que aliás eu vi se repetir em algumas outras lojas, então acho que isso é uma tendência. Mas eu acho que mais ficou na minha cabeça dessa visita à Zara foram as estampas. As roupas da Zara estão com muitas estampas tropicais, assim, bem fortes, com padrões grandes. Estampas, digamos, que fazem uma presença. Muito conjuntinho de short com mini blusa, com essas estampas bem fortes. Também encontrei bastante camisetinha jeans, que era uma tendência que eu já tinha reparado na primavera e no verão passados. E uma coisa que realmente veio pra dominar a primavera e o verão desse ano foram as mangas com babados, as mangas fartas. Então, digamos que até as blusinhas mais básicas que eu encontrei na Zara, elas tinham mangas, assim, grandes, oversized e com babado. Então deixa eu mostrar pra vocês a minha seleção com as peças que eu mais gostei quando eu fui lá na Zara. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.